nos próximos capítulos, mas eu quero trazer aqui uma nota oficial da torcida organizada Gaviões da Fiel e essa nota oficial era o que eu esperava do Romeu Tuma Júnior exatamente como deveria se ponderar o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians que tem a pompa de ter sido ex-delegado, ex-delegado eu acho que foi bom, que tem a sua condição erudita em relação a sua fala deixa eu ler aqui rapidinho a nota oficial para tratar sobre isso Gaviões da Fiel oficial, posicionamento sobre a política interna do clube bem sucinta e direta Gaviões da Fiel torcida lamenta profundamente a discussão travada entre o diretor de futebol Rubens Gomes de forma bem explícita assim e o presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Júnior por meio da imprensa nos últimos dias essa exposição negativa do Corinthians é inadmissível e acontece ao mesmo tempo em que o retrospecto do departamento de futebol mostra um desempenho abaixo do esperado para a grandeza do clube e ao invés dos poderes contribuírem para sairmos dessa situação infelizmente sempre preferem expor as mazelas políticas menores que somente pioram o momento atual caso não tenham conhecimento das disposições estatutárias o artigo 24, inciso C e IH determina que os seus associados se portem com correção e zelo bem como não suja a imagem do clube por qualquer meio, inclusive pela imprensa ressaltamos também que o artigo 28, inciso E prevê pena de desligamento para aquele que difama a imagem do clube e claramente se verifica pelas declarações veiculadas desta forma deixamos aqui publicamente o nosso pedido ao presidente do clube para solicitar a comissão de ética a apuração de tais condutas para que didaticamente demonstre a todos que exposições negativas não serão toleradas sobretudo quando esquecem o nosso bem maior o corinthians, gaviões da fiel parabéns para meus, para eu quando recebi essa nota quando eu vi esta nota a primeira primeira mensagem, eu queria só terminar para depois dar aquele boa noite tranquilo quando eu vi a nota eu vi o que eu esperaria do Romeu Tuma Júnior quando ele recebeu o primeiro o primeiro o ataque do Rubens Gomes o Rubão o rei do crime o Rubão até as duas primeiras manifestações ok, quando ele vai para o conselho deliberativo expõe a imprensa ainda que talvez tenha algum tipo de significado que vamos ver mais à frente talvez ele abre uma brecha de começar a falar demais falar demais que era uma das críticas que essa diretoria recebeu durante desde o primeiro dia aliás muito antes disso desde a eleição falam sobre isso e no momento de crise ele abre uma brecha de fomento a uma cortina de fumaça falei isso tudo ontem a gaviões da fiel aliás o nosso querido do Romeu Tuma Júnior presidente que deveria se postar pelo estatuto pela de forma ponderada para proteger o clube que ele o fiscaliza é para isso que ele está lá para fiscalizar o clube para dar digamos assim ponderação ele não só jogou mais lenha como foi extremamente pessoal a nota foi um ataque pessoal ele simplesmente utilizou-se dos meios dos seus meios para exatamente inclusive com timbre para atacar o diretor e o diretor ainda fez uma tréplica ou seja os dois estavam batendo boca via imprensa e a gaviões teve a decência ele teve a sobriedade a neutralidade de chegar e dizer assim vocês dois são os palhaços que devem ser punidos porque estão denegrindo estão diminuindo estão reduzindo estão acabando com a imagem no momento em que o Corinthians não está bem vocês você Romeu Tuma Júnior deveria com a nota que você tinha escrito dizendo que o futebol estava ruim ter a ponderação que a gaviões teve colocou o estatuto tintim por tintim ali para cada um e poderia ser somente para o Rubão poderia ser somente para o Rubão se o Romeu Tuma Júnior não tivesse aberto também a lavanderia começaram a limpar prato e fazer o diabo a quatro a gaviões foi uma nota sintética neutra perfeita na minha opinião perfeita e acho mais deveria seguir a sugestão da gaviões para punir os dois didaticamente a pedido do presidente sim a pedido do presidente tanto o Romeu Tuma Júnior como também o Rubão não estou dizendo que vai para expulsão etc porque isso daí não vai acontecer mas o meu sentimento é cara vocês não podem fazer isso pela imprensa vocês não podem expor o clube dessa forma uma chacota e vocês tem que ser punido por isso porque os outros que fizerem já sabem qual vai ser a punição certo então vamos lá que vocês fazem a nossa pauta sexta-feira quem faz a pauta é você não acompanha o outro canal e você poderia informar duas coisas quem está contra o Augusto Rubão ou o Tuma na verdade eu acho que os dois acabaram ficando contra o Augusto em que pese o Rubão na sua manifestação tenha defendido o Augusto e indicado que há divergências mínimas em que eles normalmente ninguém vai pensar igual mas de qualquer maneira acho que a entrevista do Rubão foi direcionada ao Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo atacou não o Augusto também atacou o Rubão ou seja briga de poder querem o cargo especificamente o Augusto de certa forma é aquele que está no meio dos dois e de certa forma não deveria intervir pelos dois deveria intervir pelo Corinthians e aí eu entraria na nota da Gaviões da Fiel com a finalidade de punição administrativa pelos dois seja uma advertência suspensão não sei o que faria mas pelo menos tentaria isso no Conselho de Ética claro que não tem o poder o Augusto de punir ninguém quem tem que fazer isso é o Conselho de Ética a única situação em que o Augusto poderia intervir em desfavor de um dos dois seria em relação ao Rubão e neste caso seria a exoneração do cargo nesse caso porque ele não é contratado não é demissão porque ele não tem contrato ele é um conselheiro que foi nomeado então você exonera o nosso querido Rubão do seu cargo seria a punição de um dos dois mas o Tuma e o Rubão podem ser punidos pelo clube através do Conselho de Ética que a renovação e transparência parece estar ao lado cara a renovação e transparência está ao lado do caos quanto melhor o caos e quanto maior o caos e como foi o caos melhor para a renovação e transparência principalmente porque um dos maiores aliados do Augusto era o Rubão dentro do clube o clube nesse momento o Corinthians o Augusto não precisaria dessa articulação que foi feita pelo Rubão certo ao Tuma a fiscalização em tese ele quer que haja a fiscalização a renovação e transparência então deveria se ligar um pouco mais ao Tuma que entrou nessa briga de forma desenfreada para que eles fizessem algum tipo de fiscalização e brecasse ou burocratizasse as ações do Augusto Mello ou neste caso segundo o próprio Rubão fizesse algum tipo de chantagem sobre as engrenagens para que as coisas fossem mais lentas ou que recebessem os contratos os contratos de patrocínio etc e por aí vai tem essas coisinhas que estão que podem estar acontecendo mas a renovação está de camarote com a pipoquinha na mão esperando o cargo do Rubão cair para que o Fran entre aliás fotinha com o do Augusto sem o Rubão e com o Fran ao lado Flávio Adalto entre outros ao lado o Augusto que se cuide pode ser que o sistema esteja ao lado dele querendo tomar não o seu cargo mas o futuro para vocês matéria do GE foi a que divulgou essa informação o Corinthians não tinha fechado esta informação não vi nota oficial nem nada então eles só estão antecipando essa informação para todo mundo mas eu gostaria de tratar desses temas primeiro em busca de melhorias para a sua estrutura mas enfrentando dificuldades financeiras mas enfrentando dificuldades financeiras o Corinthians tem apostado em permutas envolvendo espaços em seu uniforme nesta sexta-feira a questão é o seguinte o Corinthians tem uma permuta no seu uniforme principal e eu vou explicar logo depois mas ele está ele está falando aqui o Corinthians tem apostado permutas envolvendo espaço em seu uniforme qual é o uniforme aqui que você já pensa no início dessa matéria o que você pensa quando você lê isso aqui que é o uniforme principal não é isso vamos lá a empresa vai fornecer equipamentos para centros de treinamento aí é especulação possivelmente colchões em troca da exibição de sua marca na barra frontal da camisa de treino da equipe com duração de um ano vamos lá gente vocês viram o que aconteceu nessa matéria nesse trecho da matéria nesses trechos da matéria o Corinthians está fechando uma parceria com a Gazin para um patrocínio no uniforme de treino não é o principal não aparece no principal estamos falando de treino aliás eu não me lembro da gente ter feito qualquer tipo de parceria com o uniforme de treino treino como é que a gente faz a parceria com o uniforme de treino mas tudo bem até porque não tem exposição de nada né mas ainda assim o Corinthians fez essa essa parceria e aí ele cria uma especulação uma conjectura possivelmente colchões eu vou lembrar para vocês o seguinte é um uniforme de treino CT CT o Corinthians vai iniciar o seu centro de treinamento e a Gazin não trata só de colchões trata de eletrodoméstico ele tem uma loja digamos assim em relação a isso então vamos interar um pouco os fatos e eu quero que vocês se lembrem desse vídeo aqui específico quando houver algum tipo de questionamento sobre a Gazin na semana de transparência lembrem desse vídeo me cobrem desse vídeo porque é o seguinte é uma empresa patrocinadora camisa de treino CT o Corinthians está fazendo a hotelaria digamos assim do CT da base o Corinthians não vai precisar comprar o Corinthians vai montar a hotelaria com os móveis da sua parceira cobrem essa informação ok A com A B com B tudo de um certinho aí cobre mas vejam como a matéria foi criada como foi indicada a vocês e que indicaria que o uniforme inicial ou principal do Corinthians estava por meio de permuta tá então vamos lá não só isso aí eu vou continuar nessa semana na semana passada o Timão já havia fechado semana passada semana passada é o que começo do mês né então nos 30 menos de 30 dias 20 dias o Corinthians fez uma parceria com a Tóvis Tóvis Tótevis eu acho que é né empresa de tecnologia para gestão do clube ou seja uma gestão de tecnologia mais ou menos ali parelho de menos de um mês menos de um mês né pra barra não estamos falando nem de um mês semana passada não vai bater um mês sabe por quê em contrapartida foi cedido ao patrocínio da barra traseira barra traseira como está no uniforme do Corinthians alvinegra nos jogos da equipe masculina até fim de abril fim de abril é agora na semana da transparência é isso que eu queria dizer pra vocês os patrocínios já estão montados só que isso daqui é colocado e montado pra você entender que o Corinthians está com dificuldade de fechar os seus patrocínios pelo contrário o Corinthians está fazendo outras parcerias pra que quando for anunciado seja anunciado todos os três com o uniforme novo que parece que vazou já ele bonitinho né na mão dos caras tá tudo bonitinho agora né agora lê totos obrigado obrigado bob félix não fique bravo irmão é uma palavra que pode ser feita de qualquer forma perdão já que você está bravinho totos totos então em relação ao patrocínio os patrocínios estão aí as informações fim de abril ou seja alguns dias porque não foi nem um mês completo para tecnologia e gestão do clube obrigado aí tá vendo todo mundo falando e por outro lado teve essa gavin para o uniforme de treino no entanto as matérias indicativas faziam da camisa principal a matéria interna porque muita gente só lê a matéria de manchete efetivamente não apresenta dessa forma minha crítica faltou transparência e falta transparência ao corinthians nesse sentido deveria ter se antecipado e explicado qual a finalidade porque aí meu amigo você coloca uma uma matéria com algumas imprecisões e com a possibilidade de você colocar o que o uniforme principal porque eles juntam a matéria na outra veja se já fechou alguns dias porque não foi matéria alguns dias porque o corinthians já estava com o totos na barra da camisa principal não foi matéria agora foi só que ele utilizou a matéria de baixo para indicar que a matéria de cima que era da gazin não é isso era no uniforme principal do corinthians e aí lasca todo mundo de novo aproveita uma matéria distorcida porque muito brasileiro isso daí é notório muitos brasileiros só vão pela manchete não leem cada parágrafo da notícia como ela é escrita do jeito que ela é escrita com que finalidade obrigado meu queridão obrigado então já que você falou com tanto carinho eu vou botar eu vou botar isso daqui eu fiquei fã as vezes a crítica não é um hater mas é uma crítica construtiva e isso daí é importante bob felix não estou bravo é que você está fazendo um trabalho importante expor a mídia hegemônica precisa tomar cuidado no detalhe para não queimar esse trampo hoje em dia qualquer coisa é motivo de descredibilizar e eu agradeço a todos os nossos inscritos que tenham essa preocupação muito obrigado a você peço desculpas porque podia ser alguma forma eu fiz até de forma jocosa mas eu acho que esse cuidado vocês tem que ter e também tem que me cobrar porque a crítica construtiva é que sobe a qualidade do conteúdo não vou esquecer é o totos não é isso? pronto tá feito irmão tchau 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 tchau